Olá, KC no Vitenkur pelo Abertura de Mercado. Um bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h34 da manhã do dia 7 de fevereiro de 2024. Vídeo da organização, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio. O volume é ok? Em acontecimentos a gente teve um relevante para o portfólio, que foi a saída do Banco do Brasil do portfólio. A gente teve a zerada da posição completa no meu portfólio e em todos os clientes. Está aí nos R$59,00, dando lucro de 18% no portfólio. E para clientes ali, dependendo da operação que eu estou falando, é um lucro que oscila entre 75% e 85%. Todo o processo telegrafado, paulatinamente, durante todo esse período, a gente viu acontecer exatamente o que a gente via falando e foi telegrafado. Para quem não sabe o que é um telegrafo, a galera mais nova, basicamente estou querendo dizer que foi comentado exatamente o que seria feito. Foi feito paulatinamente, ponto a ponto. A Vucabrais, precificando o follow-on em R$18,50 por ação, captando ali R$500 milhões. A gente já tinha falado do follow-on da Vucabrais aqui quando foi divulgado. Mercedes-Benz, iniciando a operação de locação de caminhões e ônibus aqui no Brasil. Investimento inicial de R$200 milhões, nada muito agressivo, mas começando a iniciar uma entrada no mercado da VAMOS. Então, algo para quem está comprado em VAMOS que eu acho que vale a pena observar. Ainda muito incipiente, mas algo para observar. É assim que a gente faz. A gente começa a olhar agora justamente para poder projetar o que a gente vê de futuro nos movimentos. Unigel, dizendo que tem avanço com credores. A Unigel, para quem não lembra, aqui teve um contrato questionado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, com a Petrobras. Dizendo que tem avançado com credores. E fontes de dentro da operação, dizendo que o pedido de recuperação judicial deve ser pedido na próxima semana. Então, informações claramente conflitantes, nada de muita clareza ainda. Vamos ver o que acontece. AgroGalaxy, trocando o CEO. E a Vale, no assunto de CEO, dizendo que a discussão pela presidência da operação pode durar até maio. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. A gente tem Grupo Caso Bahia, Pets e InfraCommerce. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com o Sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E vamos embora aí que tem mercado. Vai sair o resultado. Saiu ontem o resultado da Log, que já foi comentado. E hoje vai sair de manhã o resultado da Clabin. E mais alguns ali que estão nos stories do Instagram. Valeu galera, beijão!